E aí galera Maceio, tudo bom? Galera, vou trazer uma novidade para vocês aí, uma novidade aqui do canal né, uma coisa nova, aqui na Automata 2017. Vou mostrar para vocês aqui o motor funcionando, aberto, aqui ó, pistão, um detalhe para vocês, vou colocar a lâmpada aqui para vocês verem aqui ó, como é que a pistão sobe e desce. Um vídeo de acrílico, tá vendo? Muito bacana, a pistão, biela, o eixo trabalhando, é assim que funciona gente, quando fala ó, a pistão está em cima, a pistão está embaixo ó, é desse jeito que está lá, está no alto, está PMS, tá vendo? É desse jeito que funciona o motor, essas aqui são as válvulas trabalhando, aí tem o tempo dela que daqui a pouco ela baixa. Isso, está vendo? Desceu, subiu, aí vem o pistão e sobe na compressão, dá o, quer ver, vou acompanhar aqui o círculo para vocês verem. Vamos ver aqui, ah, isso aqui é 16 válvulas, aí vai estar, vai estar o círculo, o outro círculo vai estar do outro lado, não vai dar para falar para vocês como é que vai ser, tá? Vai ter como falar, só para observar, porque aqui, por exemplo, aqui está fazendo a descarga, está fazendo a descarga aqui ó, aí não vai dar como falar. Ah, se for só de um lado as válvulas, aí eu vou mostrar para vocês como admissão e escapa, tá? Aqui em cima, aqui em cima tem os, o comando de válvula funcionando, dá para vocês verem direitinho ó, tem um acrílico aqui, não sei o nome disso aqui, aqui, isso aqui é a corrente, tá? A maioria dos carros hoje é de corrente, tá? Bem de corrente, tá? Aqui funcionando a correia do alternador, o alternador funcionando, muito bacana. Ah, fala ó, combustível alterado, olha só como é que é, aqui está o catalisador aberto, olha a finura que é, os buracos, quando passa, aí com o tempo entope. Às vezes o motor está fraco, por conta disso aqui ó, vamos colocar um vídeo para vocês agora aí. Então é que é interessante como é que é o catalisador? Estraga fácil, né? Atualmente quando vai combustível cru, estraga mesmo, tá? O catalisador. Aqui, esse caso aqui é a, é a, é a embreagem, né? A parte da embreagem. Deixa eu ver se eu vejo mais alguma coisa nesse outro motor aqui. É um motor diferente, um pouquinho diferente do outro. Estou achando legal que as peças estão todas cromadas, peças bonitas. Avala termostática. Aqui que controla, aqui é aberta, aqui dá para vocês verem, que controla a água do motor, a diferença do motor com radiador. Tem que ter diferença. Essa válvula é muito importante, gente. Não é só questão de você pegar, ah, minha região é fria, é mais quente, não precisa da válvula. Não. A válvula, principalmente combustível. Por exemplo, o motor tem uma temperatura ideal do trabalho. Você arranca ela, o que vai acontecer? Vai ficar abaixo de temperatura. Vai ter o consumo de combustível, tá? Ah, e legal aqui ó. Isso aqui é a bomba d'água. Aqui ó, isso aqui roda, esse rotor roda. Aí aumenta a pressão, passa pela válvula demonstrada, depois o cara libera, né? E sai aqui na frente aqui ó. Que legal, que importante, que massa que é esse aqui. Ó demais, tá? Você pode falar alguma coisa do motor? Você daqui do estado aqui? E aí já é preso. Pode falar alguma informação do motor aí? Já coloquei, posso filmar, quer dizer, posso filmar antes primeiro? Isso aí. Não, tranquilo, vai lá. Esse motor aqui é um motor nova geração da linha Renault. É um motor nova geração da linha Renault, começado no final do ano passado. Esse é 1.6, 4 cilindros. Sim. Esse é o motor, que é 1.0, 3 cilindros. O .6 envolve 118 cavalos da gasolina, 120 cavalos da alta. Não sei se não tem o motor mais recolôno, nem mais recolôno da saqueira. Não sei se não tem o motor, não sei se não tem o motor, não sei se não tem o motor. Sim. Tem várias tecnologias para diminuir, não sei se não tem o motor. Você sabe alguma da tecnologia? Um injetor de combustível bem perto do nosso. Ah, próximo. Ele tem o conetor de admissão variável. Demissão variável, legal. Tem a corrente de comando. Corrente de comando, é importante demais. O motor que tem bomba de óleo variável, então consome a necessidade de usar o motor maior ou menor, com maior vazão que não vazão, então se deixa o motor mais livre, consome o consome menos combustível. Também tem o sistema de gerenciamento do alternador. Quando ele vê que o motor não acende ele está exigido, o motor não desliga o alternador, então ele fica mais leve, então consome menos. Quando ele vê que se está amarecido, que o motor já está em proximidade, vira a outra carregada. Nossa, que bacana, que bacana. Esse é o ESM, que é o sistema de gerenciamento do alternador. É um alternador de ônibus. Um dia um alternador tinha que gerar toda energia para o carro, e agora esse aqui tem essa tecnologia. Tem essa tecnologia. Tem uma tecnologia da farmácia, que é usada, também a intrusão da casa. Tudo visando. Não é, o país entra aí. Está vendo, gente, que legal o motor. Motor com esse monte de tecnologia agora. Esse monte de tecnologia. Pronto para vocês aí. Quem pode comprar, pode comprar. Qual o seu nome mesmo? Alexandre, muito obrigado. Desculpa por ter pegado esse chupetão assim. Valeu mesmo. Galera, então se inscreva no canal. Não se esqueça do like. Fica com Deus. Até o próximo vídeo aqui na Oficina Master Day. Fica um pouquinho com o motor funcionando aí.